Na verdade, desde o começo do projeto aqui, os caras que chegaram juntos, acreditaram, desde o início, o primeiro mutirão de todos, estavam os dois aqui, a Mauri e o nosso amigo aqui. Ele parece com alguém aqui, pessoal. Oi, gente. Amigo, se apresenta aí, se apresenta aí. Ah, gente, eu sou um dos fundamentos, eu sou um cria, né? Nós somos um cria de uma festa de Leão, né? Então, isso aí é um fundamento, né? No dia a dia, daqui a 10 anos, vocês veem que isso aí vai ser um fundamento dos nossos filhos, né? Esse é o nosso dia a dia, então, pelo máximo, poder fazer melhoria pro campo, né? Só eu, meu pai de novo... Mas como é teu nome, pô? Como é teu nome? Oi? De quê? Como assim? Como é teu nome? Se apresenta aí, pô? Meu exército, todos me conhecem como exército. Eu sou conhecido moralmente, né? Tem pessoas que são conhecidas, né? Mundialmente, eu sou conhecido moralmente, né? Então, eu, meus queridos lá... Pô, vai ser do senhor, Zé. É o senhor. Então, gente, estamos nos projetando aí pro dia a dia, pra poder fazer essa obra com essa melhoria aí, né? Como é que foi o dia de hoje aí, Zé? Hoje, cara, hoje foi pesado. Hoje foi pesado. Chuva, a chuva caiu na hora do concreto, naquela articulação que a gente tem que fazer, né? Eu só falei aquela articulação do concreto, né? Mas caiu uma chuva, né? Sabe o que é? Fica difícil, né? Mas toma dentro do concreto, né? Na chuva, tem que fazer, né? Se for fazer, a gente faz, né, mano? Trabalhamos duro pra caramba, não foi, meu irmão? Foi duro, foi duro. Hoje já deu uma adiantada boa, né? Hoje foi, né? Hoje foi, né? Acho que adiantou o março, porque tem que poder... As sapatas ali, ó. As sapatas ali, as sapatas ali. Hoje a gente... A gente gosta de esclarecer da maneira. Algumas enchemos todas. Todas aquelas colões de ferro ali, a gente fez hoje, né? Isso, isso aí poderia adiantar, né? Porque isso aí, na verdade, veio a melhoria pra aqui, né? Lá na frente, né? Lá na frente, né? E é verdade que não existe futuro sem passado, né, mano? E tu gosta de futebol, Zé? Futebol é o meu hobby, né? Meu dom é o som, né? São três coisas que as pessoas nunca podem esquecer, né? Que param no ar. São um beija-flor, ele é fome da Bop e o azerra, né? Como é? Qual é a história, pô? Três coisas que param no ar. São três coisas que param no ar, certo, param no ar. São um beija-flor, ele é fome da Bop e o azerra, né? Beleza, Zé. Dá um abração aí, então, aí pra galera da Love Food, mano. Eu agradeço por isso, por esse trabalho de hoje. E pelo Love Food, né? Valeu. Que é o nosso dia a dia, o nosso patrocínio fortíssimo. Valeu, amigão. Um abraço, mano. Tchau.